Fala pessoas, aqui é o Natsu e no vídeo de hoje, galera, eu vim trazer pra vocês mais uma construção moderna, cara E dessa vez, dá uma olhada nessa construção Olha o type do bagulho, mano, cê é louco, velho Eu faria com certeza uma casa dessa na vida real pra mim morar, cara, se eu tivesse dinheiro, né? Mas tá em forma, então Galera, se vocês gostaram do vídeo, cara, se inscreve no canal aí já Compartilha o vídeo com o seu amigo, beleza? Que também tá querendo aprender a construir Ativa o sino de notificações pra ficar sempre por dentro de quando tiver vídeo novo, beleza? Vou deixar aí na descrição do canal também a nossa página aí no Facebook, beleza? Vai lá, curte! E se você já se inscreveu no canal, já ativou o sino de notificações, seja bem-vindo à família E sem mais enrolações, partiu pro vídeo! E pra começar então, galera, eu já separei alguns itens aqui Nós iremos utilizar lã branca, lã preta, painel de vidro da cor que você preferir Dark oak wood, slab de quartos, uma porta da que você quiser aí, beleza? Glowstone e carpete, ok? Eu tô utilizando a textura Flows HD, beleza? Então vamos começar aí a construção da nossa casa moderna Primeiramente nós iremos posicionar 8 blocos para a direita 4, 5, 6, 7, 8 Vamos vir aqui no canto e vamos colocar mais 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nesse canto aqui tem que ter 9 E aqui na frente da casa tem que ter 8, ok? Agora nós iremos fazer uma marcação aqui de onde vai ficar aquela parte preta da casa Então vamos pular 2 aqui, no terceiro a gente marca E aqui a gente pula 2 e sobe mais um pilar, ok? Vamos subir um pilar aí de mais ou menos uns... Deixa eu ver... uns 8 blocos já deve dar pra começo 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso mesmo Só pra começar só Agora a gente vem aqui e faz a marcação da nossa porta E agora, cara, a gente só pula um aqui E marca aqui, beleza? Aqui tudo vai ser janela, tá? E agora a gente vai subir essa parte aqui Vamos fechar aqui também, vamos fazer um quadrado aqui Vamos ligar essa parte aqui uma na outra, beleza? E agora é só subir 5 blocos de altura aí e já fechar o teto, ok? Depois que fechou o teto então, cara, você vai entrar aqui dentro Se você já tiver colocado a lã aqui, beleza, já tá certo aí Vamos dar pra continuidade, se não você coloca a lã ali, beleza? E agora a gente vai vir aqui no lado direito da nossa casa A entrada tá aqui E vamos puxar mais 9 blocos para trás aqui nessa parte aqui, ok? Então 1, 2... não 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Agora é só ligar essa parte aqui, cara Depois que ligado essa parte do telhado, cara Você vai fazer o seguinte Vai vir aqui na ponta, vai colocar um bloco de lã Agora a gente vai pegar o painel de vidro Vamos colocar 3 aqui 3 aqui também E agora a gente vai ligar essa parte aqui, ok? Agora se você quiser ir, você pode pegar também o carpete já E colocar aqui em cima Tá? Mas isso daí fica a critério de vocês, beleza? Se vai ou não colocar isso daqui Eu curti, então decidi colocar Beleza! Agora a gente vai vir aqui na parte de baixo Vamos fazer uma pilastra aqui Pra sustentar, né? O nosso telhado Porque fica meio estranho ele flutuando assim Beleza, cara Agora a gente vai fazer a substituição desse chão aqui Tudo isso daqui Calma aí, isso daqui não Toda essa parte aqui pro Dark Oak Wood, ok? Beleza, galera Trocado o chão aqui, então, da parte de baixo Agora vamos partir pra parte de cima Vamos vir aqui nesse finalzinho Da onde a gente colocou o nosso painel de vidro E vamos subir mais 4 blocos de altura 4 não, 5, perdão E aqui nesse canto é a mesma coisa, tá? Agora se a gente ligar essa parte aqui Vamos subir tudo isso daqui, galera Todos esses cantos aqui, 5 blocos de altura Fechar tudo E colocar o telhado já, ok? Beleza, cara Levantado tudo aí já Colocado o telhado Você vai vir aqui no canto Na onde tá a nossa pequena área Vamos quebrar 2 blocos aqui Porque vai ser aqui que vai ficar a nossa porta, ok? Então já vamos posicionar as portas aqui E aqui dentro, cara Pra dar uma iluminação A gente vai fazer o seguinte Vamos vir aqui nesse canto Pular 1 Quebra 2 Pula 1 Quebra 2 Agora aqui a gente pula 3 Quebra 2 E aqui também, tá? Aqui a mesma coisa Pula 3 Quebra 2 Fechou, cara Agora você pode pegar aí a glowstone E colocar aqui nesses buracos que a gente quebrou, ok? Aqui vai vir o... Pode colocar a lã mesmo Porque aqui vai ficar a nossa escada, tá? Então aqui a gente quebra 3 por 3 Faz aí um quadrado de 3 por 3, beleza? E aqui, cara, é só você ligar essa parte aqui Substituir o chão daqui Que tá por terra Até esse limite aqui Por dark oak wood também Mas antes disso eu vou pegar o slab aqui O slab de quartzo E agora, cara É só você já fazer a escada caracol aí, ok? Ela é uma escada muito bonita Eu gosto bastante de utilizar ela E, cara Fica bem diferente você utilizar uma escada caracol Olha só que da hora que fica, velho Bem diferente Bem melhor do que aquela escada toda reta, né? Em algumas construções, claro que aquela lá combina mais Então, substituindo o chão aí, cara Eu já volto com vocês Trocado o chão, então Agora eu vou colocar a porta aqui Vamos ver aqui do lado de fora Mirar nesse bloco Nesse não, perdão Nesse daqui de madeira E colocar a nossa porta Beleza, cara Agora a gente vai subir essa parte preta Até ultrapassar um aqui, ok? Fechou Agora a gente liga isso daqui Isso aqui a gente pode ligar, tá? Aqui a gente deixa dois mesmo E agora a gente puxa ele até aqui atrás Esses dois aqui a gente pode preencher E deixa só esse espaço aqui, ok? E aqui você vai quebrar tudo Porque aqui vai ser janela também, ok? Vamos pular aqui pro canto já Vamos pegar esse bloco de cima aqui E vamos quebrar ele Até ele chegar aqui nessa linha aqui, ok? Nesse limite Aqui a gente faz a mesma coisa E fechou Aqui vai ser tudo janela, beleza? Aqui nesse canto A gente vai vir aqui também Vamos quebrar um, dois, três E agora a gente vai vir aqui pro lado direito Vamos quebrar aqui também Até ficar só quatro blocos aqui no final Aí a gente pula um pra cima aqui E quebra também, beleza? Agora é só a gente preencher tudo isso daqui Calma aí, deixa eu colocar uma lã aqui Agora sim Só preencher todos esses buracos aqui Com painéis de vidro, ok? Depois colocado então aí O seu painel de vidro, cara A gente vai vir aqui na parte de fora E vamos pular um Quebra três Pula um, quebra três Pula um, quebra três, ok? Aqui vai ficar os blocos de vidro em si, tá? Aqui não é painel Aqui é bloco mesmo Então vou pegar aqui o bloco da cor ciano Pra combinar até com esses painéis aqui, né? E agora, cara Você pode quebrar esses daqui do meio E colocar glowstone, ok? Pra iluminar a parte de baixo ali também E aqui na parte de cima da arinha Agora você vai pegar o carpete E passar por cima dessas lãs aqui Que a gente colocou a glowstone, beleza? Deixa eu fechar essa porta aqui Agora aqui na parte de baixo A gente vai trocar os materiais A gente vai precisar de arbustos Qualquer um que você queira aí, beleza? Cerca E a glowstone Calma aí A cerca caiu aqui Beleza E a glowstone, cara? Seguinte Vamos pular um aqui Quebra dois Pula dois Quebra dois Coloca a glowstone Aqui no canto Deixa eu ver A gente vai fazer o seguinte Vamos quebrar dois aqui Pula um Quebra dois Beleza? Agora aqui, galera Vai ser o seguinte A gente vai vir aqui nesse cantinho Vamos pular dois Quebrar, ou pular um, perdão Quebrar dois Pula um Quebra dois Pula um E coloca a glowstone ali Beleza? Agora a gente vai colocar a cerca aqui no canto Aqui nesse canto E aqui nessas partes aqui A gente pode colocar tudo, beleza? Porque aqui vai ficar a nossa entrada Agora vamos pegar o arbusto E colocar aqui, cara Sem segredo nenhum aí, ó Só pra encher o arbusto Ou esses locais aqui que tem glowstone com arbusto Agora a gente pega o carpete Aí é só você colocar o carpete aqui na parte de cima, beleza? Olha só Dá um destaque bem moderno Bem diferenciado, né? Nas construções E fica bonito, cara Eu gostei desse resultado E olha só como ficou Agora vamos partir aqui pra nossa piscina, né? Vamos fazer a nossa pequena linha de lazer Então vamos vir aqui nesse cantinho Pular um Aqui também pula um, tá? Quebra três de profundidade E agora a gente vai fazer um quadrado de 4x3, ok? Beleza Feito então o quadrado aí de 4x3, cara Você vai substituir os cantos Pode quebrar só um aqui Por dark oak wood, beleza? Porque esse terceiro aqui vai ser o chão Então o chão pode ser normal assim mesmo, tá? Dark oak wood Se você quiser fazer mais fundo aí também Fica a seu critério, beleza? Trocado então o chão aí, cara Já colocado a água na sua piscina Você vai vir aqui nessas beiradas E vai colocar carpete branco, ok? Pronto Agora a gente vai fazer as decorações aqui Básica, na verdade, né? Vamos só pegar Deixar a segurança separada aqui Vamos pegar também escada E slab, tá? Vou pegar a escada de carvalho Escada de carvalho E o slab de carvalho também Para dar uma diferenciada na cor da madeira, ok? Então vamos colocar uma aqui no canto Pula um, coloca uma Pula dois, coloca mais uma Agora é só a gente colocar o slab aqui na frente Vamos colocar a cerca aqui no canto direito delas E agora, cara, é só você... Calma aí Agora sim é só você colocar o... O carpete aí, beleza? Já está pronta aqui essa parte de fora E para cobrir essa parte aqui Calma aí Primeiro vamos pegar o... Deixa eu trocar aqui Vamos pegar o slab de quarto Vamos mirar aqui na ponta E vamos colocar ele em todo ao redor aqui da casa, ok? Aqui nessa parte também E aqui nessa parte aqui Do fundo A gente vai descer Até encontrar aqui com o chão, ok? Isso aí você pode ligar os quatro aqui assim mesmo, beleza? Vai ficar tudo preto mesmo Depois que ligado então os slabs Olha só como foi aqui na parte de trás Você vai pegar agora o carpete E vai colocar ele aqui na parte de cima Vai forrar toda essa parte aqui, inclusive dos slabs Com o carpete, tá? Para dar uma camuflada aí E não ficar essa diferença de cor Porque o quarto a gente sabe que ele é bem mais claro do que a lã Assim que você colocar agora o carpete aqui, cara É só você vir aqui nessa parte de cima Vamos pegar bloco de grama e bone meal, ok? Farinha de ossos aí Para a gente poder estar fazendo uma decoraçãozinha extra Tirar essa chuva aqui Vamos lá então Aqui a gente preenche só com grama E agora, cara É só você sapecar aí de bone meal, ok? Se quiser quebrar mais aí Para colocar umas flores, tá? Fica a critério de vocês Beleza, agora vamos vir aqui na parte de baixo E vamos fazer uma pequena trilha Que vai levar até essa parte aqui Onde está a nossa areazinha de lazer, ok? Deixa eu encher essa parte aqui E, cara, agora é só você trocar aí Pelo material que você quiser, tá? Eu vou utilizar, no caso, bloco de pedra Porque eu acho melhor E como vocês puderam ver, galera Esse é o resultado final da nossa casa Cara, ficou muito bonita essa areazinha nossa de lazer Eu gostei bastante Aqui também tem uma área para a gente poder vir Na tarde do dia E apreciar um pouco a paisagem E, cara, ficou muito legal E eu gostei muito Aqui dentro também tem uma escada caracol, né? Vocês viram que a gente fez uma escada caracol aqui Ficou muito bonita Aqui na parte de baixo eu não coloquei iluminação Porque, sei lá, cara Eu geralmente coloco iluminação Depois que eu termino de decorar Então, é, fica a critério de vocês aí Vocês vão deixar com vela Com glowstone, beleza? Com vela, ó, com tocha Mas, galera, se você gostou do vídeo, cara Se inscreve no canal aí Ative o sino de notificações Para ficar sempre por dentro De quando tiver vídeo novo, beleza? Toda segunda, quarta e sexta Às duas horas do horário de Brasília Tem vídeo novo, ok? Então já escreve aí Ative as notificações para ficar ligado E, cara, se você tem aquele amigo também Que está querendo aprender a construir Ou então que gosta de construções, cara Compartilhe com ele Mostre essa construção para ele aí, beleza? E, cara, se você já se inscreveu Seja bem-vindo à família Tamo junto Valeu E tchau, pessoal! Tchau, pessoal!